A CIDADE NO BRASIL É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Num motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr nos teus braços Quando a capa briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpada, bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito Ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Que eu acho que paguei Que eu vou amar Enquanto pra você Que eu não sei o que eu vou Magoando Pouco a pouco E perdendo sem saber Que quando eu for embora O que será que vai fazer O que será que vai fazer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vou tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de essa nebuna aqui Sente falta de mim É você me humilhar E eu num canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir que o melhor É você Eu acho que paguei O resto não vai ser mais Enquanto pra você Não é tanto peso, é tanto paz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta que sim Sente falta de mim Se sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim E quando eu for embora Eu que era niño Sente falta de mim Sense já Euと思ei Assim Obrigado por assistir.